Quando surge aí, família Palmeiras, bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Como sempre, eu já quero pedir para você deixar aquele like para fortalecer, se inscrever caso você não seja inscrito, se inscreve aí embaixo, é de graça, e ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo. Se você puder compartilhar aí nos grupos de WhatsApp com seus amigos aí, dá uma chance de pessoas que ainda não conhecem o canal virem a conhecer nossa resenha. Agradecendo demais aos novos inscritos sempre, muito obrigado mesmo pela força, vocês fazem o resenha acontecer. Quem me acompanha já desde 2019, família, estamos juntos sempre, vocês são fera, beleza? Bom, quero desejar aí uma boa terça-feira, hoje tem jogão, hein? Tem jogão pela Libertadores, Corinthians e Flamengo, amanhã tem Palmeiras e tem novidade, hein? Tem novidade que eu quero passar para vocês aí, tá? Nesse vídeo, esse vídeo aliás tem muitas novidades, então vai compartilhando aí, não esquece de deixar o like e já se inscreva, caso não seja inscrito, sempre peço, tá? Bom, rapaziada, o Rony iniciou aí a transição física e hoje será reavaliado para ver se viaja a BH para o primeiro duelo aí das quartas da Libertadores contra o Galo. Se o Rony estiver disponível, for liberado, você escalaria o Rony logo de cara ou deixa o Rony ali no banco, coloca o Rony aí caso, precisa de uma correria louca lá na frente, porque o Rony é aquele cara que inferniza os zagueiros, né? O que você faria? Ou só colocaria o Rony na próxima partida aí, não sei se já é semana que vem ou só daqui duas semanas, mas enfim, tá? Hoje aí é o dia D para o Rony saber aí se viaja a BH. E aliás, se você não tem onde assistir essa partida, o jogo aí vai passar na ESPN, ó, segundo link aqui da descrição, tá? Nossa parceira aí do canal Agap Forever, clica no link, você já vai adquirir o teste gratuito, tenho certeza que vai gostar. Adquirindo o produto, mensalmente você vai pagar um precinho bem pequenininho, mas tem que falar que foi através do Resenha Alviverde, não perca mais nenhum jogo do Verdão. Eu sempre estou trazendo essa dica aqui, tá? E um adendo aí, um parênteses, não dá para fazer o teste na hora do jogo, beleza rapaziada? O teste é gratuito, certinho ali, mas não dá para fazer na hora do jogo, tá? E se você também não quer, não quiser fechar o pacote mensal, Pedrão, eu só quero o jogo avulso, dá para comprar o jogo avulso? Dá, chama lá eles, tá? Atendimento aí de qualidade, que eles desenrolam no precinho legal para vocês. Primeiro link, na verdade não, primeiro não, segundo link da descrição, a HP Forever, você vai aproveitar para turbinar a sua TV com mais de 3.500 canais, filmes, séries e jogos do Verdão, jogos que são exclusivos do Premiere, ESPN, Comebol TV, já foi da Amazon, enfim, uma grade de canais aí sensacional, você vai apreciar a diferença, tenho certeza, beleza? Então é isso aí, e já responde para mim, se o Rony tiver legal aí, você coloca ele amanhã logo de cara, certo? Bom, o Palmeiras que não para em Verão e vende mais uma cria da Academia. Ian estava emprestado ao Moreirense de Portugal e foi vendido ao próprio clube português. Só que olha que coisa doida, né? Os valores não foram revelados, não foram divulgados. Por que será? Que doideira, né? E aí, olha que doideira dos caras lá de Portugal. Aí ele foi vendido para esse clube, Moreirense, só que ele não vai ficar lá. Ele já está revendido, já foi revendido para o Yokohama Marinos, foi negociado com o Yokohama Marinos do Japão por 1 milhão e meio de euros. Olha, o futebol acontece algumas coisas que a gente, né? Quem que lembra aí do Ian? O Ian é muito bom jogador também, acho que passou pelo Vitória da Bahia, não se firmou no Palmeiras e hoje não tem mais nenhum vínculo aí com o Verdão. Foi vendido, tá? Vai jogar lá no Japão agora, beleza? É, rapaziada, algumas coisas aí que acontecem no futebol que a gente fica se perguntando, né? Bom, Palmeiras aí que reincinde o contrato do zagueiro Renan. Vocês lembram que o Renan se envolveu num acidente lá? Acho que foi umas duas semanas, né? Até veio um motoboy lá, um motociclista a óbito, enfim, uma coisa lamentável, né? Alguns jogadores da base do Palmeiras, o outro tá sendo acusado de agredir a mulher. A gente sabe, né? Patrick de Paula, Verão, será que é um legado do Patrick de Paula? O Patrick de Paula deixou um legado? Mas enfim, Palmeiras e Bragantino aí anunciaram que a rescisão foi por justa causa, tá? E vale lembrar aí que o Renan pode recorrer ao Ministério do Trabalho quanto às decisões. Eu não sei se eles vão dar essa causa aí pro Renan, tá? Acho que não vai ter conversa. Enfim, o jogador aí muito promissor. O Abel decidiu emprestar, o Palmeiras decidiu emprestar pra ver se respirava novos ares, pra ver se colocava a cabecinha no lugar. E o Gabriel Menino também tava nessa barca, hein? Vocês lembram o Gabriel Menino como é que tava? Uma perna, uma perna, tava acompanhando o morcego, dormindo de cabeça pra baixo, certo? Mas aí o Gabriel Menino, ele que até revelou aí, é o momento que ele viveu no Palmeiras, mas o Gabriel Menino retomou o seu bom futebol e vem aí constantemente sendo utilizado por Abel. Voltando aí, o Renan tinha uma baita carreira, né? O Palmeiras decidiu emprestar pra ver se voltava aí bem, voltava com a cabecinha no lugar, mas enfim, o jogador aí escolheu o pior caminho. Enfim, eu desejo sorte pra ele, tá? Eu desejo sorte pra ele aí, que ele pague pelo que ele fez. É lamentável aí a justiça conceder liberdade. Mas enfim, quem sou eu pra falar alguma coisa, né? Bom, rapaziada, e pra fechar aí esse vídeo, Jornal Português, a bola, confirma acerto com Bruno Tabata. Será o fim da novela? Meu Deus do céu, mas que novela! Tudo no Palmeiras vira novela, né? Tudo no Palmeiras é novela. Ai, novela Tabata. Ai, novela não sei de quem. Novela não sei de quem. A gente fica surpreso quando o Palmeiras anuncia, quando anunciou aí o Lopes, o Merentiel, né? Porque, cara, tudo vira novela. Quando é exposto o negócio, tudo vira novela no Palmeiras. Então, de acordo aí ao Jornal Português, o acerto aí já está praticamente fechado. Bruno Tabata, acho que é Bruno Tabata, né? Ou é Rodrigo Tabata? Já tem vídeo que eu falei Rodrigo Tabata, já tem vídeo que eu falei Bruno, acho que é Bruno Tabata. Certo? Então, confirmado aí o acerto de Bruno Tabata com o Palmeiras por 5 milhões de euros. As negociações avançam de forma positiva. Será que hoje vai? Será que hoje o Palmeiras anuncia esse Tabata aí? Meu Deus do céu, mas que novela, hein? Quem que é que está vindo, hein? É o Messi, é o Cristiano Ronaldo, é o Haaland. Quem que é que está vindo? Calma, gente, é só o Bruno Tabata. Mas, enfim, de qualquer forma aí, desejo sorte para o jogador, vestindo a nossa camisa aí, desejo sucesso para ele, que faça muitos gols. É um jogador ali, meio atacante, certo? Estava encostado no esporte, o técnico deles lá não estava utilizando muito, mas é um jogador aí que tem as características que o Abel gosta. Isso é muito importante, né? Quem diria aí que o Abel iria transformar o futebol do Scarpa, futebol do Veiga, futebol do Rony? Tentou com o Lucas Lima, ele tentou. Tentou com o Ramires também, certo? Tentou com vários jogadores aí, até o Luan. Até o Luan. O Abel deu sequência aí para o Luan e ele fez alguns jogos bons. É que o Luan é aquele zagueiro, né? Que quando você menos espera, ele faz uma cagadinha. Mas, enfim, é um jogador aí com o aval do Abel, tá? Chega aí, de acordo com o jornal português, né? Chega aí para suprir essa lacuna que vai ficar do Scarpa. O Scarpa que vem comendo a bola, hein? O Scarpa que vem comendo a bola. E é um jogador também que faz a beirada ali. Então, o Abel pode utilizar ele como vinha utilizando o Gabriel Verão. Beleza, rapaziada? Então, é isso aí. De acordo com o jornal A Bola de Portugal, fim da novela, hein? Bruno Tabata e Palmeiras. Vamos lá, vamos aguardar aí. Mais tarde a gente volta. Qualquer coisa aí acontecendo de última hora, a gente vem trazer para vocês, tá? Mas as notícias eram essas daí. Espero que você, se você gostou, deixe aquele like, se inscreva no canal. Tamo junto. Até mais tarde. Avante, palestra.